Sua o apito final em Moscou e em França os festejos começaram. A seleção francesa reconquistou o título de campeã do mundo de futebol. Duas décadas depois e milhões de franceses encheram as ruas um pouco por todo o país. Os campos elíseos em Paris não conseguiram conter a alegria transbordante dos gauleses. É incrível porque neste momento das nossas vidas lembramos da alegria de 98. Agora estamos prontos. Viva a França, viva o futebol e sobretudo obrigado a Didier Deschamps. Honestamente estou muito feliz porque esperávamos este troféu há 20 anos e conseguimos-lo hoje. Estamos felizes. Estamos orgulhosos do nosso país. Acreditei neles desde o início. Fui à Rússia para segui-los e estamos muito felizes. Mais a sul em Lyon, os adeptos extravasaram a alegria mostrando que já está ultrapassado o desgosto da derrota na final do Campeonato Europeu frente a Portugal há dois anos. Há muito tempo que esperávamos por isto. Estamos muito felizes. Esperámos muito. Depois do Euro foi muito complicado, mas somos campeões do mundo. Contrastando com a alegria sentida em toda a França, registraram-se alguns tumultos em cidades como Paris ou Marseille.